Final da live, a gente faz. Então vamos com o deck do Dino, que é de modificação. Vamos ver o que vamos enfrentar agora. Pizza Popper, 2099. As cartas aqui só são reveladas quando o jogo acabar, dimensão negra não é muito bom. Eu não gosto, pelo menos. Tem uma galera que gosta. Já veio o Cérebro, o Cérebro faz o quê? Suas cartas de poder mais alto ganham mais 2 de poder. Não sei se é muito bom. Necrocha já me ferrou, fiquei 0 a 0. Se vim, o Nick Fear, pelo menos, compensa. Vamos sentinela aqui. Pizza Popper não conseguiu descer nenhuma carta, o deck dele deve ser pesado. Galera que estiver aí na live, se puder dar um retorno... Cita... Oh, Nick Fear. Interessante, Nick Fear. Se puder dar um retorno em relação ao áudio, vou ficar bem agradecido. Vamos jogar aqui o Nick. Para ser revelado só por último. Wave, todas as cartas custam 4. E eu já vou descer... Cara, eu vou descer o Hulk, velho. Porque daí meu... Meu sexto turno eu penso mais direito. Mas vamos descer o Hulk aqui no meio. Vamos dar Snatch. Vamos ver o que vai rolar. Ele fez isso para antecipar alguma carta grande. Magneto. Tá. Está empatado ali no meio, só que o... 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 O Luke Cage vai fazer uma diferença. Que aqui eu já estou com 14. 14 é 10. Vamos ver o 5. Eu queria jogar ele aqui. O Cosmo. Vou fazer isso no último turno. Vamos jogar... Vamos jogar o Dino aqui. O Dino não. Vou deixar para jogar o Dino no último turno. Então aqui. E aqui. Vamos ver. Vê se ele jogar o Shang-Chi e já me protege ali o Hulk. A Magic. Boa, que não revelou. Interessante, porque ele queria sexto turno. E aqui eu jogo... Para cá. Para ganhar aqui do lado. Vamos ver. Vamos ver. Fiz minha parte. Vamos ver o que que dá. Vamos ver. Ele tinha carta muito pesada para jogar. Para vir essa Magic. aqui. Agora ele queria ter sete turnos. Mas... Trístico. aqui. Vamos ver. Um. O Cosmo é bom porque previne a Ero em alguns lugares. Tá bom? Vamos continuar. Como são muitas missões. Vamos jogar umas três partidas e avaliar como é que está para ver se troca ou não o deck. Agora transforma-se em um outro local. Entre os outros dois. Tá. Mais dois de poder é interessante. Podia ser a Embaixada de Wakanda. Podia ser Embaixada de Wakanda. De Wakanda. Vou jogar o Collector. No quarto turno tentar dobrar. Costumo não pode ser jogadas. Vamos jogar aqui no meio. Cara, é muito legal esse barulho do Sentinel. Boa. Interessante porque o Link ficou pesado. Se eu tivesse um Queen Jets. Antes, né? Aero. Não tem problema, filhão. Vamos de snack. E a gente vai colocar aqui. Porque ele tem que me vencer em dois locais. E um local já está bem encaminhado. Dino contra Dino. Vamos ver que Dino ganha. Ele vai apontar 19. Vou jogar outro 19 aqui. Vou jogar no meio. Vou tentar pegar essa... O problema é que ele já tem... Ah, um Queen Jets. Aquele para jogar um Shang-Chi e me matar ali é fácil. O problema é que eu não consigo ganhar de outra forma. Cara, vamos apostar nisso. Vamos apostar nisso. Se ele jogar lá na esquerda é Shang-Chi. Eu vou. Flash Master. Perfeito. O cara tem um deck bom. Só que é pesado. Tipo, ele jogou quatro cards. Enquanto eu joguei seis. E no caso eu dupliquei o meu Dino e o meu Hulk. Os dois estavam pesados. Ó, o segundo card. E a Aero que perde. É... O Rodrigo ele pegou a Aero. Então ele... Ele gosta bastante de jogar com ela. Então mais uma. Deveu... Como que tá ali. E ele evoluiu bem. Ele pegou de 40 e foi até os 60. Com a Aero. Então... Aero fez bem para ele. Mas tem alguns casos que não... Feito de Sevelar não acontece. Então aqui. E o Cosmo eu vou jogar em algum lugar para... Avisir ainda mais. Agora já não sei se eu vou jogar. Vou jogar sim. Os Constantes eu vou jogar todos aqui. Quem tem. É... Quando uma carta se move para cá no sexto turno. Então eu vou jogar ele aqui. Para proteger o Magneto de jogar... De puxar alguma carta para cá. Enchantress. Enchantress. Veveu? Funciona. Boa um. Um Dine aqui. Vamos rechear o meu... Meu... Minha mão. Eu vou jogar... Polares. Tinha perfeições. Rasmat. Ele ta jogando umas cartas erradas. Ele ta jogando umas cartas erradas. Hum... Carlinhos Olav. Se não fosse ruim. Eu jogava o... Ah... Posso jogar o Destroyer aqui. Que ele é revelar. E dele não conta. Tá. Quatro e dois. Três e três. Tá. Eu vou jogar o Hulk né. Só. Ver se vem uma de dois. Tá. Quatro e dois. Não. O Hulk eu vou jogar aqui. Aqui. Que eu protejo o Hulk. Captain Marvel. Armor. Tem problema. Boa. Então agora eu já vou Destroyer aqui. Vou pra dezesseis. Dezesseis. E aqui. Vamos jogar aqui. Ele vai pra quinze e dezesseis também. Então fica dezesseis, dezesseis, quinze. E ele tem que me vencer em dois. Boa. Viu? É... Quando ele jogou ali o King Finn. Eu já pensei que ele ia ter o Magneto. Que daí no caso move três e quatro. Quatro. Três. Ele ia puxar o Nick. Não. Ia puxar o Nick. O Nick tá cinco. Ele não ia puxar ninguém. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Tudo. Level 38. Três Snaps. De sequência. Normalmente quando você tem três Snaps assim... Logo depois você se ferra. Completamos três missões. Vou descer as três daqui. Carta nível um. Venço um local com apenas uma carta. Vai ser muito difícil. Três e cinco. E tá progredindo bem. Principalmente com a de cinco. Que é o Dino normalmente. O Dino e o Nick. Vou manter esse deck por mais duas. Vamos ver o que que rola. Dom 5. Os anos 90 foram uma negara época. Não sei de onde veio esse. Boa. Ele tem uma carta também. Iceman. Blade. Eu tenho de descarte. Eu vou Booster Rider. E vai ter a Ela também. Redicione. Não gosto de Raptor. Vou colocar aqui. Eu ia ficar feliz se viesse um Killmonger dele. Só para limpar o meu. Locais de Raptor. Esse daqui é uma bosta. Vamos pegar uma carta dele. Vamos ver o que mais que ele tem. Ah, ele não estava jogando arabe. Infinalta. Você joga assim, irmão? Tá bom. Eu vou pular o turno para jogar o Infinalta. Quero ver o que que ele vai fazer. E daí o turno 5 vira Infinalta. O turno 6 vira... Dinossauro. Calcou. Ela. Tem a Morte. Só se for a Morte. Vamos jogar você aqui. Fazer 22 nesse lugar. Vamos lá. Você vai ter que cortar ali. Cara, eu vou te devolver esse Snap. Você deve jogar o Jogli aqui. Cara, você só pode jogar uma carta. É só uma carta e tem que trazer outra. Só se ele... Só se ele... Tá, eu vou jogar para cá. Só se ele quebrar tudo. Se for o... Se for o... Nossa, você jogou o Marbles, filho. Sério? Poxa, eu achei que você ia jogar o Galactus. Por isso que eu coloquei ele ali. Se não, eu ia jogar em dois ali. Poxa, vai. Poxa, vai. 39. Estamos chegando no 40. O que é o 40? 40. Ah, é só um título. O meu outro veículo é uma família. Podia ser... Os créditos, a variante. O ouro. Tá bom, mais uma. Precidai aqui, avaliar as missões. Eu acho que vai dar boa. Agora, a gente vai desnabar. 3 cards são embaralhadas em seu deck. Não tô afim de ficar com ele. Nightcrawler. Não sei. Só os Firdeck de Patriota. Os Firdeck de Patriota, essas pedras funcionam bastante. Eu tô sem carta pro turno 3. E pro turno 4. Eu vou trazer uma carta dele. E o turno 3 eu pulo. Vulture. O Firdeck de Patriota acontece em duas vezes. Tá bom? Tô lá. Por que ele fez isso? É estranho, cara. Muito estranho a tua forma de jogar. Se eu dobrar, vai vir duas cartas. Vou jogar sim. Daí, eu tenho duas cartas, então. Vou. Ah, você tá jogando muito errado. Eu tô do respeito. Ou você não tem carta na mão. Se eu tiver chegado o Vulture agora... Meu Deus do céu. Tá fudido, filho. Tá. Ele que revela, ele deve fazer uma trap pra cá. Vou jogar só... Aqui. Aqui. Vai, cara. Tá. Aqui. 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 e agora eu vou dar carta para caralho vou encher o da você puxou esses né você vai e aqui eu faço sete aqui eu faço três seis e aí e aí e aí E aí Só para encher minha mão para o Dino ficar forte. Não entendi absolutamente nada do que The Bear Straws fez. Ele conseguiu perder nesse lugar que ele estava ganhando, para jogar para um lugar para ganhar no outro lugar, mas tipo, perdi em outros dois. Na real não veio carta para ele, mas ele deu Snap logo na primeira.